Olha que legal! Nós chegamos e estamos na bodeguita do meio. E vamos experimentar agora o ritmo mais famoso de Renewba. Para quem é sabidinho, sabe quem é ele. É igualzinho no Brasil, viu gente? É igualzinho no Brasil. Só que é do avesso. Não está igualzinho, dá muito. Deixa eu colocar aqui. Você está botando um pouco mais de comida. Não, porque eu nunca gosto de morrer aqui no Brasil, cara. Eu sempre acho muito forte. É isso, cara. Nunca gosto. Está muito suavinho, mas estava pronto. Fora que chegar na balada custa 30 reais no Rei Castro. É, e aqui estamos num lugar onde o cara inventou o ritmo. E custa 4, ou seja, 8 reais, sabe? Bonito aqui, legal. Vou mostrar. Vamos lá. É um museu, na verdade, praticamente. Então só tem gringo, gringo, gringo. Mas olha, aí tem coisas para comprar. Óbvio, somente tudo para comprar. Ela mostrou um kit agora animal que vinha. Uma garrafa de coco. Oh, não. Vinha um... Coiso de geladeira. Porta-copo. E o amacetador de hortelã. O que mais? Excuse me, não. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Olha que linda. A bandeja. A bandeja. E os imãs de geladeira. Essa é a receita do mojito animal. Não, não. Não, não. A receita... Meia cucaradita. Cucaradita, não. Cucaradita. 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 Ai, 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 não. Que medo, crede, que noche. Cucaradita. 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 Cucaradita, hein? Cucaradita. Cucaradita. Caneca. Sônia. Onde está? Aqui. Tão pequeno. É pequeno. Cadê a receita? E eu perdi meus óculos. Não vou conseguir ler nunca. O que aconteceu ali atrás? Eu estava tentando entender e não entendi. Vocês abriram as portas de alguma coisa? No restaurante não. Da onde? Fica lá para trás. É aqui na porta do lado do restaurante. Ó gente, o bar abre às dez e meia. E a partir do meio-dia o restaurante vai até a meia-noite. Você viu os preços no cadáver? Comaram? É que a gente pegou o termômetro dos mojitos. Então se aqui é quatro, as coisas vão ser um pouquinho mais caras. Mas na verdade, nenhum lugar fala assim venha comer aqui. Toma um mojito e vai achar. Entendeu? Tá bom, é isso. Nada muito especial, mas ok. Famoso. Famoso, é isso. Tá bom? Tchau. Tchau gente. Tchau gente.